Olá, começa agora o canal Rural Entrevista, programa que sempre traz assuntos de destaque do agronegócio brasileiro e hoje vamos falar das oportunidades e desafios do agro em relação ao tema sustentabilidade. E para isso a gente está recebendo aqui o Pedro Neto, secretário de Inovação e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no canal Rural Entrevista. Eu que agradeço a satisfação estar aqui e conversar com todos vocês. Pedro, como que o Brasil está se posicionando em relação a esse tema tão importante da sustentabilidade? Bom, o Brasil é uma potência agrícola e ambiental e há mais de cinco décadas o setor agropecuário brasileiro vem passando por uma transformação na sua matriz produtiva. Nesse tempo nós passamos de importadores de alimentos a um dos maiores provedores de segurança alimentar no mundo e fizemos isso com sustentabilidade, consciência e com muita inovação. Então, o setor agropecuário tem se posicionado com seu plano setorial para a promoção de uma agricultura de baixo carbono, o plano ABC+, que hoje já está no seu segundo ciclo. O primeiro ciclo foi de 2010 a 2020, com grandes resultados. E para o segundo ciclo, de 2020 para 2030, ainda mais ambicioso, um aspecto de melhorar a capacidade do setor agropecuário em trazer sustentabilidade nos seus três aspectos, com geração de renda, com a qualidade ambiental e com viabilidade econômica. Quais são as principais ações, então, do ABC+. É um plano setorial que tem oito tecnologias, a gente chama de tecnologias sustentáveis de produção, que vão, ao serem adotadas pelos produtores rurais, trazer a melhora na performance da propriedade, tornando-a mais resiliente ao enfrentamento das questões de mudanças climáticas e tornando-as também menos emissoras de gases de efeito estufa. Com esse mecanismo, a gente tem uma produção mais limpa, mais ambientalmente responsável e o nosso desafio tem sido melhorar a nossa capacidade, enquanto país, de medir e publicar, de forma transparente, o resultado desse esforço aplicado pelos produtores rurais. Diante desse compromisso setorial, que inovações e tecnologias podem ser implementadas, ou estão sendo implementadas, Pedro? Ótima pergunta, porque a gente tem tecnologias sustentáveis concebidas pela melhor ciência disponível no Brasil, principalmente pela Embrapa, e no contexto da inovação, o que a gente tem procurado fazer é buscar mecanismos para que a gente possa acelerar a capacidade dos produtores rurais brasileiros de adotarem essas tecnologias. Então, é trabalhar na melhora da cobertura, da conectividade rural, para que os processos de assistência técnica e extensão rural, de transferência de tecnologia, possam ganhar também novas formas, possam ser feitos online, a inteligência artificial possa ser aplicada para essas tecnologias de produção. Ainda na inovação, os hubs de inteligência digital, para que os produtores tenham acesso a informações de forma mais fácil, de forma mais rápida e também de forma personalizada para cada perfil de produtor. O avanço para novas áreas produtivas, a tecnologia ou as inovações aplicadas à produção, com melhoramento genético, com uma produção capaz de usar menos, cada vez menos, os recursos ambientais, para que a gente possa fazer uma agropecuária conservacionista. Então, nesse sentido, é que a gente vem buscando caminhar com a inovação agropecuária aplicada para o nosso compromisso setorial. Além, claro, da bioeconomia, das novas tecnologias, da internet das coisas, tudo que vem para trazer uma melhor performance e maior resiliência para a propriedade rural. E como fazer chegar essa inovação e essas tecnologias para o pequeno produtor também? O senhor entende que é um grande desafio hoje que nós temos? É um grande desafio. O Brasil é um país continental, vocacionado para o setor agropecuário. Os perfis de produtores rurais a gente tem desde o agricultor familiar, passando pelo pequeno, pelo médio, pelo grande produtor. Então, criar condições homogêneas para que essa transferência de tecnologia possa acontecer e que cada produtor, no seu nível, possa receber da linguagem adequada, com a forma de repasse que possa estimulá-lo a fazer essa adoção, ela é um desafio. E a gente aposta, claro, nos processos de assistência técnica e extensão rural. Muitas agências nacionais fazem isso muito bem, além das empresas estaduais de assistência técnica. Então, o sistema S está muito presente nisso. O governo estimula essa expansão também, através da formulação de políticas públicas que facilitem com que essas tecnologias de produção sustentáveis cheguem ao produtor, fazendo, como eu falei agora há pouco, essa aceleração para que, cada vez mais, o setor agropecuário e cada produtor rural possa ter uma propriedade mais bem preparada para oferecer a ele melhores qualidades de vida, para poder contribuir com a comunidade na qual ela está inserida também, através do encadeamento produtivo e também trazer resultados ambientais que possam ser auferidos e manifestados para o mundo de forma transparente. Qual que é a leitura que o senhor faz em relação ao desenvolvimento de todas as cadeias produtivas que nós temos aqui no Brasil? Então, assim como a quantidade de produtores é relevante no Brasil, também, a partir da tropicalização de processos de produção, uma vasta gama de cadeias produtivas agropecuárias são hoje relevantes no Brasil. Então, o grande desafio é a gente trazer para cada grupo produtivo, dentro da sua especialidade, dentro do seu contexto de produção, respeitando a sua territorialidade, os seus costumes, é fazer com que cada cadeia possa experimentar essa expansão, para que o processo de encadeamento produtivo possa acontecer, para que o produtor possa ter para quem vender e que esse processo de comercialização até a chegada ao consumidor final possa passar por agregação de valor, mas, principalmente, por reconhecimento do esforço ambiental que cada produtor rural tem na sua produção. Acho que esse é o grande desafio para as cadeias produtivas, é a de agregação de valor. Como que a gente pode garantir, que o produtor pode, na verdade, garantir, cada vez com mais fidedignidade, o compliance da sua produção, seja ela da agricultura familiar, seja ele um grande produtor. Bom, e diante disso que você falou agora para a gente, o que esperar para os próximos anos, Pedro, em relação ao tema sustentabilidade, em relação ao trabalho que já está sendo desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária? Acho que para os próximos anos, o nosso desafio vai ser cada vez mais melhorar os nossos mecanismos de transparência. O produtor segue regulamentações nacionais que são bastante modernas, para não dizer restritivas, código florestal forte, modelos de produção calibrados pela ciência que trazem uma performance ambiental muito boa, satisfatória para os padrões que o mundo espera da nossa produção. Então, para o futuro, não nos resta nada a não ser garantir que a transparência desse processo possa ser cada vez mais verificada pelo mundo. Já que o Brasil é um país continental vocacionado para a agricultura, mas também é um país florestal, cada vez mais a nossa capacidade de demonstrar produção limpa, produção sustentável, tem que estar à disposição das nossas cadeias produtivas, para que consumidores exigentes, mercados exigentes, possam estar tranquilos ao consumir o produto agropecuário das cadeias produtivas nacionais. E o Brasil tem uma grande oportunidade no ano que vem na COP30, a Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas, e é o momento também para o Brasil mostrar para o mundo o que está sendo desenvolvido aqui, como que o senhor vê esse evento que vai acontecer no ano que vem em Belém? Bom, o advento da COP aqui no Brasil, eu não tenho dúvidas que vai ser um marco para a nossa história, no que diz respeito à disposição do Brasil e à relevância do Brasil nas discussões ambientais. Então, o Brasil é um player mundial na produção de alimentos, e não há como fazer uma discussão saudável sobre questões ambientais sem envolver com a devida atenção o país do tamanho do nosso. Realizar uma COP aqui é uma oportunidade de mostrar para o mundo de forma mais próxima e com um potencial de convivência de outras nações com os nossos ecossistemas, em especial o amazônico, afinal a COP vai ser realizada em Belém, vai ser uma oportunidade que a gente vai ter de comprovar com mais proximidade ou de demonstrar com mais proximidade os resultados desses esforços. É claro que para isso a gente tem que avançar com as nossas questões de transparência, a certificação da nossa produção agropecuária, as suas qualificações precisam estar cada vez mais fáceis de serem verificadas e de serem auferidas pelo produtor também. Então é seguir trabalhando firme no sentido que já vimos trabalhando, de promover para as nossas cadeias produtivas melhores condições de mercado, mas também de transparência e com o advento da COP30 aqui no Brasil podermos com mais proximidade, como eu já disse, mostrar isso para o resto do mundo e para esses mercados que são cada vez mais exigentes. Temos que respeitar as questões ambientais, o Brasil é uma potência agrícola e ambiental. E quanto mais a gente puder ser transparente na demonstração dessas características, mais a nossa produção vai ser bem aceita. E a COP vai ser um bom lugar para mostrar isso. Bom, nós conversamos então com o Pedro Neto, Secretário de Inovação e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura e Pecuária. O Mapa, Pedro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e até mais. Bom, e agora a gente faz um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais canal Rural Entrevista. Fique com a gente. Até mais. Estamos de volta com o Canal Rural Entrevista e desta vez para falar sobre o mercado de frutas no Brasil. A gente está recebendo aqui o Guilherme Coelho, presidente da Abra Frutas, que é a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Muito obrigado pela sua participação, Guilherme. Muito obrigado. É uma oportunidade excelente para a gente falar da nossa fruticultura, Marcos. Qual que é a representatividade desse mercado? Para você ter uma ideia, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás da Índia e da China. Porém, só é o vigésimo terceiro exportador. Então, nós produzimos muito e exportamos ainda muito pouco. A Abra Frutas tem 10 anos, essa associação. Nós temos sede em Brasília. Nós temos cerca de 90 associados. Somos responsáveis hoje por 75 associados de toda a fruta exportada. E o nosso objetivo é, junto com a Apex, fazermos as grandes feiras internacionais para mostrar a excelente qualidade de nossas frutas. Quais são as principais frutas exportadas? Olha, a briga é boa. Entre o primeiro lugar. Um ano é o melão, outro ano é a manga. O ano passado foi o melão. A manga. O primeiro lugar foi a manga. O segundo lugar, o melão. E o terceiro, a uva. São frutas, então, que têm um papel importante na balança comercial. Muito importante. Nós temos subido assustadoramente, no bom sentido. O agronegócio do Brasil, todo, 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 de 2022 para 2023, cresceu 4%. A fruticultura, nós crescemos em dólar, 26%. O que é isso? É um sentimento que eu tenho de que, depois da pandemia, o mundo resolveu viver mais saudável. E não tem nada mais saudável do que uma fruta. Com certeza. Eu queria que o senhor falasse agora sobre os principais mercados. Para onde as nossas frutas são exportadas? Márcio, 70% de toda a nossa fruta vai para o mercado comum europeu. 15% vai para os Estados Unidos. 11%, 12% vai para o Reino Unido. E o resto vai para o resto do mundo. E qual é o perfil dos produtores que são associados a Abrafrutas? Olha, são produtores que têm fazendas, independente do tamanho, mas que seguem as regras internacionais. E nós temos certificações internacionais. Nós temos certificações de meio ambiente, nós temos certificações sociais. onde somos certificados e a auditoria vai na fazenda somente ver como estamos tratando os nossos trabalhadores rurais. Se nós estamos dando condições dignas de trabalho diante da lei. E também temos certas certificações que são de manipulação de alimentos. Já que a gente mexe com fruta, a gente precisa estar dentro do que o mundo quer. E isso o Brasil faz muito bem. E tem algum polo específico, um polo que é forte, que é importante o senhor trazer aqui? Não sei se tem uma região específica onde existe uma produção maior de frutas. Tem. O polo do Vale do São Francisco, onde tem a manga e a uva, é o maior polo de fruticultura do Brasil. Fica onde? No Vale do São Francisco, é no Rio São Francisco, entre o estado de Pernambuco, Petrolina, e Juazeiro, Bahia. Para você ter uma ideia, a cada 100 containers que nós exportamos de uva do Brasil inteiro, 95 saem de lá. A cada 100 containers de manga, 90 saem de lá. Mas o Brasil é fantástico. O Brasil parece que tem regiões que foram feitas para aquela fruta. Se a gente for falar de maçã, ali é no sul do país. Se a gente for falar de melão, vai lá, o Rio Grande do Norte para o semiárido, manga e uva no semiárido. Se a gente for falar de abacate, é o sudeste. Limão é o sudeste. Então nós temos várias regiões que se adaptam a cada... A fruta se adapta a cada região de uma maneira fantástica. Vocês devem fazer leituras de como serão os próximos anos. Quais são as tendências para os próximos anos em relação a esse mercado? Com certeza. Você falou uma coisa muito interessante. A Abra Frutas tem uma responsabilidade muito grande e abertura de mercado. Nós, junto com a Apex, junto com os adidos agrícolas das embaixadas, junto com as feiras que a gente faz, a gente vai identificando quais os países que gostariam de ter aquela fruta e nós possamos exportar. Agora mesmo, nós, essa semana, uma notícia aí quentinha para você, abrimos o abacate para o Japão. Estamos praticamente já fechado o acordo fitossalentário e devemos anunciar, agora em novembro, a uva para a China. E aí nós estamos aí lutando para cada vez mais abrirmos o mercado para que nossas frutas possam chegar a todo mundo. O quanto que isso é importante para fortalecer essa cadeia produtiva, Guilherme? Olha, é muito importante, porque a fruta... Eu vou fazer aqui uma comparação interessante. A maior fazenda de frutas do Brasil, a maior fazenda de frutas do Brasil, de grãos, milho, soja e algodão. Ela emprega oito mil pessoas e tem 600 mil hectares de grãos plantados. Oito mil pessoas empregadas, 600 mil hectares de grãos. A fruticultura, a maior fazenda de frutas do Brasil, ela é de melão. O melão dá em 60 dias, do dia que você planta para o dia que você colhe. Ela planta oito mil hectares de melão. E emprega as mesmas oito mil pessoas. Então, 600 mil hectares, oito mil pessoas. A fruta é oito mil hectares, oito mil pessoas. Então, é uma empregabilidade fantástica. E onde é que está essa fazenda? No semiárido nordestino. No semiárido, onde Deus foi muito bom conosco. Deu sol, que a fruta gosta muito do sol. Deu água através do rio São Francisco, onde nós fazemos a irrigação com o uso racional da água. E essa atividade da fruticultura, ela é fantástica também, porque ela é inclusiva. Hoje, Márcio, nós temos mulheres em todos os setores. CEOs de fazendas, gerente de vendas, diretoras de promoção, em todo lugar. Mas também a trabalhadora rural, que merece o nosso respeito. Ninguém embala uma fruta tão bem como as mulheres. Então, é importante que no semiárido, onde os índices não nos favorecem tanto, se você for ver perspectiva de vida, é menor. Analfabetismo é maior. O IDH é menor. Então, isso surge como no Nordeste, o homem que trabalha tem um salário mínimo e a mulher outro. Então, a fruticultura leva dois salários mínimos para a mesma casa, numa região mais pobre do Brasil. E como fazer a inovação e a tecnologia chegar até essas propriedades? Qual que tem sido o papel da Abrafrutas nesse sentido? Olha, a gente viaja o mundo inteiro com os nossos associados, mas eu quero dizer a você que é importante lhe dizer que o mundo vem nos ver. Nós estamos num momento que o mundo vem nos ver. através dos bioinsumos, através do uso racional da água, através dos drones, através de você monitorar os dados de custo, de exportação e tudo mais. Então, eu penso que hoje nós estamos muito avançados e poderemos avançar cada vez mais. Mas a nossa fruticultura, ela nos representa bem mundo afora. E a questão da sustentabilidade, que é tão importante, que vale o senhor destacar também as ações sustentáveis dessa cadeia produtiva. Com certeza. Olha, para nós exportarmos frutas, por exemplo, no supermercado na Alemanha, nós temos que ter certificados. Eu falei aqui do certificado social. Todos os nossos colaboradores rurais têm carteira assinada? Nós usamos EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual. Onde é que eles almoçam? O local onde eu almoço, o refeitório, é digno. Tem lugar para todo mundo. A água é tratada e gelada. O ônus que ele vai e volta para o trabalho. O motorista tem a carteira assinada. O ônus está em dia com os seus documentos. O pneu do ônus está ok. Quando você é transportado, todo mundo vai sentado. Então, isso é o chamado auditoria social. Por isso, o supermercado lá compra a nossa fruta. Então, nós temos uma série de exigências importantes que nós temos que cumprir. Por isso que as expectativas são sempre as melhores, sobretudo em relação a essa área tão importante que tem um impacto positivo na nossa balança. Como o senhor destacou aqui, está em evolução, está crescendo. E são mercados exigentes. E a gente precisa atender a essas exigências. Nós não temos dificuldades nenhuma de cumprir o que o mundo quer. Ao contrário, nós cumprimos com excelência. E volta a dizer, o mundo vem nos ver e sai feliz com o que vem. Obrigado pela entrevista. Nós conversamos então com o Guilherme Coelho, presidente da Abra Frutas, Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados. Muito obrigado pela sua participação. Márcio, muito obrigado. E vamos comer cada vez mais frutas. Obrigado e até a próxima. Bom, e o Canal Rural Entrevista fica por aqui. Muito obrigado também pela sua companhia. Só lembrando que você pode acessar essa e outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Entra lá na nossa playlist do Canal Rural Entrevistas. Um grande abraço e até a próxima. Música Música